Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E dessa vez temos muitas coisas pra fazer Olha só, tem esse novo evento especial do desafio da cura E... cara, deixa eu fazer umas doações aqui A única coisa que eu quero agora galera é a bola de fogo Vou fazer as doações e vou até pedir a bola de fogo que eu preciso Quem curte bola de fogo deixa like, quem não curte deixa também Exemplo importante A gente tá quase completando, chegando no nível 10 Vamos abrir esses nossos baúzinhos aqui Caraca, nunca mais veio um baú lendário pra eu completar aqui meus baús todos, tá ligado? Só vem baú de ouro, velho, maldito e nem vem nada muito bom neles Podia vir pelo menos uma carta lendária neles Bom, veio 4 Mega Servos que é a carta que eu uso Eu vou puxar aqui uma partida galera, pra gente ver como que isso funciona Porém, olha só, esse desafio aqui ele é muito bom Ele dá muito ouro e dá um baú gigante pra gente E a gente ganha a cura na sexta batalha galera Não é muito difícil de fazer, olha o baú gigante 25.000, 2.500 de ouro Estamos entrando aqui numa batalha galera Eu sou uma besta, perdi a primeira e não vale a pena trazer a gente perdendo Bom, vou escolher aqui minhas cartas Cara, eu acho o Mago Elétrico que é melhor do que o... O outro lá Tchuk tchuk O outro é o Lenhador, eu sou uma besta mano Bom, eu acho que vai dar pra gente fazer uma coisa boa com isso aí mano Dá pra gente fazer um combi bacana E eu... Eu acho que eu não tenho cura Só se ele me deu a cura mano Eu queria tanto usar a cura Bom, vamos colocar a princesinha aqui atrás pra dar conta Desses espíritos de fogo que eu não consegui O cara bateu e ele já levou a nossa princesa Isso é chato Tchuk tchuk aqui atrás galera E vamos... Ah, ele me deu a cura Eu tô querendo imitar o Kiko Bom, o Veneno lá em cima pra pegar aquele mago dele O Tchuk tchuk vai dar conta de levar o mago juntamente com o Veneno Morreu, beleza E ele foi também a fornalha do cara Agora a gente já consegue preparar o nosso combo galera Eu vou usar a nossa cura no... No cara do machado Cara, eu sou muito... Eu tô esquecendo o nome dos caras tudo Beleza, ele usou o relâmpago Não morreu E eu vou curar a vida do executor galera Aqui agora ó Executor vai ser curado aqui em cima Vai Só cura Só regenera esse executor Beleza galera Ele ficou com mais vida do que ele tava Quando ele atravessou a ponte Olha Essa cura é muito roubada E eu arrisco dizer que a torre do cara já vai embora Mano Beleza Derrubamos a primeira torre do cara Com o nosso primeiro ataque Mano Nosso primeiro ataque Ele nos deu torre inferno também Cara, o cara nos deu tudo de bom mano O cara nos deu torre inferno Deu veneno Eu vou puxar a princesinha aqui Pelo lado esquerdo Ele com certeza deve jogar a flecha Eu acho que ele desistiu Eu acho que ele desistiu galera Se ele desistir não tem problema Vamos fazer um ataque aqui de executor Princesa E Mago elétrico Ah, vai tomar três coroas Vai tomar três coroas Tá Ih, não desistiu não Voltou ali na direita galera Voltou com o mago e fornalha lá na frente Mas já era mano Já curei ali meu executor e meu mago elétrico Os dois sozinhos vão dar conta de levar a torre dele mano Vou até ajudar com o veneninho ali E já foi Beleza Ganhamos uma partida Vamos puxar a segunda partida logo de seguida galera Mesmo que a gente ganhe ou que a gente perca Nós vamos puxar a próxima partida Primeira partida eu perdi Isso é triste Eu quero chegar pelo menos naquele primeiro ourozinho ali O primeiro ourozinho são quatro vitórias que a gente tem que ter Bom Bruxa, prefiro o Mega Servo Baby Dragon Ele tá com Mega Servos e Servos Cara, bola de fogo pra tacar em cima do Mega Servo e Servos quando ele jogar Porque o Relâmpago só pega três E Cara, foguete eu acho que fica melhor pra ele Fica melhor pra ele, exatamente Beleza Pegamos o Geotrude Beleza Geotrude Espero que você se dê bem Drogate O nome do clã dele Bom, vamos começar com a bruxa aqui por trás Isso vai ser muito bom Se ele não jogar o foguete na nossa bruxa Isso vai ser muito bom Porque ela consegue segurar a horda de Servos deles Cara, eu vou ignorar aquele barril de Goblin ali na esquerda Mano Eu vou ignorar que eu já faço um combo aqui com o Gigante Se bem que ele deve tocar um foguete na minha bruxa e no meu Tuk Tuk E eu não tenho cura dessa vez Sabia, mano Eu sabia Isso aqui são muitos anos de Clash Royale Porém o Lenhador vai chegar lá e vai Nossa, velho Cara, vai tomar muito dano Vai tomar muito dano O Lenhador bate sem pena E levamos a torre Ainda vou bater nessa mosqueteira dele Levamos a mosqueteira dele Cara, o Lenhador ele bate sem pena Sem pena Ele só Tuk 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 vai batendo Tá Um dragãozinho aqui pra segurar Esse Caraca, mano Era pra tu segurar os Servos E não o Mineiro, velho Maldito Mas tá bom Tá dando bom, galera Tá dando bom Eu já vou fazer Jogar a bruxa aqui pela esquerda Mano Eu acho que vou jogar Tá, não posso Bola de Fogo Não precisava jogar essa Bola de Fogo Eu acho que meu dragão Dava conta de levar Os Servos dele Vamos colocar uma Tesla, mano Eu tô aqui com a Tesla Nem usei a Tesla ainda Vamos ignorar novamente Esse Barril de Goblin dos caras Ele tá O único dano que ele deu Foi do Barril de Goblin Nessa torre da Da esquerda Se bem, mano Que as nossas duas torres Tá com pouca vida É, tá com pouca vida Nessas duas torres, velho Pode ser que seja Alguma coisa ruim aí Beleza Ele gastou o Relâmpago dele Vamos fazer um combo Aqui atrás do Gigante Juntamente com a Bruxa Cara Ele vai segurar isso aí com o que? Com a Horda de Servos Nossa Ah, beleza Ele botou o Mineiro na minha Bruxa Pensei que ele ia botar o Mineiro Na minha torre E ignorar a Bruxa Olha o Tuk Tuk Como é que vai? Olha o Tuk Tuk Bola de Fogo em cima ali Do Da Horda Cara, melhor não Vamos segurar aqui Esse exércitozinho dele Esse Barril A gente segura a Horda Com a Tesla Foi melhor do que a gente ter jogado Bola de Fogo Agora sim Agora sim Ih, levou na torre nossa Beleza O Dragão dá conta Dos Minions dele E tem a Bruxa aqui Caso ele coloque a Horda de Servos Também Não vai segurar Não vai segurar Tá um Cara Olha o Mineiro Como é que bate Olha o Mineiro Como que bate Caraca Essa Horda de Servos ali Quase morreu Beleza Levamos duas torres dele Ele agora tem que levar a minha E ainda vou tentar Dar três coroas Mano Dezessete segundos Beleza Só tacar uma bola de fogo lá Bom jogo pra você Mano Vamos pra mais uma partida Galera Agora eu vou adiantar uma Que eu quero pegar Aqueles Aquelas Aquelas Moedas Que é Duas mil e quinhentos moedas A gente precisa ganhar quatro Então eu vou saltar essa E vou gravar mais uma Quando a gente pegar Quando tiver a quarta batalha No caso Beleza galera Chegamos aqui Na nossa quarta batalha Bola de fogo No lugar do Tornado Cara agora eu não sei Eu não sei se deveria ter dado Tronco pra ele Cura Não Bárbaros Bárbaros Porque eu não tenho O que curar mano Eu não tenho o que curar Só se eu pegasse a cura E se ele não me desse nada Se ele não me desse carta nenhuma Eu tive que dar a cura pra ele mano Tive que dar a cura pra ele Porque eu não tinha Praticamente o que curar Eu não tinha o que curar mesmo não Se eu desse os bárbaros pra ele Ele só ia levar galera Ele só ia levar Porque ele ia jogar o gigante real E os bárbaros E eu ia segurar com o que? Bom Então vamos colocar O servo aqui atrás E os bárbaros lá na frente Pra segurar esse gigante real Beleza 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 E Bola de fogo em cima Pra ajudar A princesinha Ajudou bastante Conseguimos levar O gigante real dele Juntamente Com os bárbaros de elite Porém O mago de gelo dele Levou a nossa princesa Mas a gente não ia nem fazer nada Porque o mago É uma carta De suporte Ele não dá Quase dano nenhum Ele é bom pra ficar lá atrás Dando suportezinho pra gente Tá Ele nos deu balão Galera Ele nos deu balão Eu vou tentar jogar O mineiro E jogar o balão Ali atrás Juntamente com a princesa Pra matar Se ele tiver alguns servos ali E o balão Como é que ele vai segurar Esse balão Eu não sei o que ele tem Ai meu nariz Ele tem Ele tem Ele tem horda Ai caraca Tem servos E tem tronco Que eu dei o tronco pra ele No entanto O meu balão chegou ali Vamos ter que segurar isso Galera Vamos ter que segurar isso Vai ser Distraindo só Na distração Tá Esse aqui Tá sendo um jogo Mais difícil Galera Tá sendo um jogo Mais difícil Do que os outros Tá bem equilibrado Tá bem equilibrado Beleza Mega servo Ele vai jogar o O gigante real Se não jogar Eu coloco o lenhador Aqui na frente do lenhador Botou E vou colocar também Os bárbaros Beleza Assim o lenhador Quando morrer Vai ficar com fúria Infinita ali Beleza Mata esse mago Vai todo mundo pra cima Eu não sei se eu coloco O balão Mano Vou tacar uma bola de fogo Ali em cima Porque ele não tem como Nos defender É só tropa Não Se bem que ele tinha ali A gente tinha o mega servo Mas deu bom Deu bom Que nós já levamos A torre dele Mano Isso aí já deu bom Pra caramba Bom Eu acho que vai ser Muito difícil Ele conseguir levar a gente Ih caraca Mano Distrai Lenhador aqui Nesse outro Caraca Ele puxou o lenhador Ele tá chato Mano Com esse tornado Que eu dei pra ele Vai levar a nossa torre Ele jogou cura Ele jogou cura No bárbaro de elite Mano Beleza Beleza Tá ele vai jogar Cara Vamos segurar Vamos segurar O gigante real dele Não princesa Foca lá em cima Lá em cima Nos servos Mano Tu é uma besta Maldita Tá A gente tá agora Com os bárbaros Pela direita Qualquer coisa Que ele joga ali Os bárbaros voltam E pegam Ele vai levar Nossa torre agora Com certeza Lenhadorzinho Aqui pra tentar Vai morrer Pecado o lenhador Vai morrer Ele puxando ali Os nossos bichos Cara Tornado é muito chato Beleza O lenhador não morreu E a gente ainda vai dar Um dano com a princesa E com os bárbaros Lenhador A princesa Não vai dar Beleza Carrega a bola de fogo Princesinha aqui Atrás de novo Princesa é melhor Que a bola de fogo Pra já Porque ele já gastou O tronco A gente leva Os minions dele Porém ele tem O mago O mago dele Quando ele zou Muito Morre agora Pro explosão Beleza A explosão do balão Ficou muito chata Agora Demorando muito Tá Ele vai usar o tornado A qualquer hora Vai ser puxando o balão Pra trás Vai ser puxando o balão Pra trás Beleza Olha essa bola de fogo Beleza Bate o balão Só soca com essa fúria Só bate E o mega servo Também ali Socando o gigante real dele Que tá quase morrendo Eu posso segurar ele Com a princesa Beleza E ele vai usar o tornado Pra puxar Mano Ai princesa Morre não Morreu Não faz mal Ele não vai chegar Na nossa torre Ele não vai chegar Na nossa torre E a gente vai levar A torre dele Mano É só botar um raio Relâmpago lá em cima Já era Vamos segurar aqui Relâmpago Beleza galera Beleza Beleza Caraca Eu tava muito concentrado Essa batalha Tava muito Complicada Mano Complicada demais Por conta do tornado Que ele tava usando Eu também dei a cura Pra ele E a gente não tinha Praticamente carta nenhuma Pra gente poder usar a cura Por isso que eu dei A cura Pra esse maldito E assim chegamos No Na nossa quarta vitória E pegamos as moedinhas Que a gente tanto queria Vamos reivindicar Ela aqui agora E eu vou continuar Jogando 2.500 E eu vou continuar Jogando aqui galera Pra ver se a gente consegue Pegar a cura Caso eu pegue a cura Eu digo pra vocês No entanto Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super Hiper mega abraço Pra todos Fiquem bem